E a semana passada, na semana passada você viu aqui no Bom Dia Bahia casos de insegurança no bairro da Barra, onde turistas foram assaltadas. Nesse domingo, mais um caso de violência. O corpo de um homem foi encontrado em um cartão postal dessa região. Vamos ver na reportagem. O corpo de um homem foi encontrado nas primeiras horas da manhã desse domingo, por volta das quatro e meia da manhã. Pessoas que estavam passando aqui por essa praia, que fica embaixo do Morro do Cristo, na Barra, uma região tradicional, um ponto turístico de Salvador. Esse corpo foi encontrado com sinais de violência, segundo informações iniciais, com ferimento na região da cabeça e também não tinham documentos junto a esse corpo. Por volta das sete horas da manhã, integrantes do corpo de bombeiros fizeram a retirada desse corpo, a polícia militar também estava presente, uma viatura também do departamento de polícia técnica. Uma perícia vai investigar as causas, a motivação desse crime. Nós conversamos com algumas pessoas que costumam frequentar essa região e falaram sobre a sensação de insegurança e sobre a violência. O aumento de relatos é muito grande, tá? Então, há realmente um aumento de sensação de insegurança. Sim, sim, com certeza, em todo lugar, não é só aqui em todo lugar, tá? Bastante violento, com certeza. Não adianta a gente ir para outros lugares que, da mesma forma, tá violento. Sobre as reclamações que a gente viu aí, né, da população nessa região aí da Barra com relação à segurança, nessa região, a insegurança, sem nota, a polícia militar informou que o policiamento é realizado com viaturas e também bases móveis. Rondas e abordagens de urnas também são realizadas com apoio de equipes especializadas e de outros batalhões, segundo a nota. Qualquer denúncia deve ser informada pelo 190 ou 181. Sobre o corpo removido no Morro do Cristo, o caso ainda segue a investigação pela Polícia Civil.